Amigos, está começando o mais espetacular campeonato do mundo. O Canal 100, no ritmo do Brasileirão de 1995, vai recordar clássicos do Campeonato Brasileiro através dos tempos. Em 1976, 72 times disputaram o Campeonato Brasileiro. Era a época do milagre econômico. Tudo no país tinha uma proporção gigantesca. Pipocavam clubes de todo o campo. Times como Fluminense, Feira de Santana, Esportivo, Caxias, Rio Branco, América de Natal, Havaí, etc. Disputavam com o Internacional que tentava o bicampeonato, a Máquina Tricolor, o Flamengo de Zico e Geraldo, o Corinthians e outros timões. Foram mais de quatro meses de bola rolando por todo o Brasil. Vamos fazer uma viagem no tempo e assistir agora o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro de 1976. Botafogo e Bahia. Os baianos vieram ao Rio com Joel Mendes no gol, Perivaldo, Zé Augusto, Sapatão e Ubaldo. Baiaco, Alberto e Gézum, Eduzinho, Douglas e Jorge Campos. O Botafogo entrou em campo com o Birajara no gol, Miranda, Osmar, Nilson Andrade e Luizinho. Carbone e Ademir. Rubens Nicola, Manfrini, Nilson Dias e Mário Sérgio. Maracanã, 15 de setembro. No Maracanã, o campo estava em péssimo estado. Mas nem isso prejudicou a excelente exibição do Botafogo e do Bahia pela fase eliminatória do gigantesco Campeonato Nacional de Futebol. O primeiro tempo pertenceu quase que totalmente ao Bahia. Um time que mostrou bom toque de bola, jogadas bem organizadas em seu meio campo e ataques perigosos. Só faltou o centroavante Beijoca para as conclusões. O primeiro tempo, ocorreu o melhor lance de gol dos baianos, com Edu finalizando e o Birajara salvando o Botafogo. O segundo tempo teve panorama diferente. O Botafogo, melhor armado, com Manfrini lutando mais, passou a dominar, pois o Bahia se limitou a contra-ataques. Com a ascensão técnica do Botafogo, a partida ganhou muito em movimentação, com os dois goleiros se vendo obrigados a realizar ótimas defesas. Apesar do jogo ofensivo, um placar sem gol. O 0 a 0 foi um resultado injusto diante do futebol agressivo que cariocas e baianos mostraram. O jogo ficou mesmo no 0 a 0, mas o canal sim deu uma goleada de mágico colocando você lá dentro de campo. O Botafogo de Mário Sérgio foi mal no campeonato e não se classificou para outra fada. Já o Bahia chegou lá. Amanhã, a máquina tricolor enfrenta o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro de 1976. O que é que você fez?